Olá pessoal, hoje eu vou estar demonstrando aqui como que a gente faz a instalação das novas buchas de IPU nos pistões das carabinas, nos embols. Eu selecionei aqui e vou mostrar para vocês como é fácil e simples fazer a instalação, porque elas são buchas fechadas, mas isso não impede de você ter uma técnica para poder fazer a instalação. Você vai precisar de uma morsa para prender, vou tirar a proteção aqui, para prender o pistão. Então que pistão eu selecionei? Gamo, pistão aliviado, Elite Airguns, pistão original. Todos são iguais. O que eu quero demonstrar? É o mesmo encaixe, o pistão aliviado, do pistão original. Eu vou fazer esse aqui com uma amostra, mas os outros eu vou usar os nossos pistões aliviados, porque a gente tem o mesmo encaixe do pistão original. Então aqui ó, a radição 8095, CBC e a radição 125. Começar com a radição 125, relativamente fácil. O que eu faço? Eu faço um movimento. Prendo na morsa, não aperto muito e faço um movimento. Com a mão, giratório. Então ó, não encaixei. Eu vou fazer esse movimento e ele vai encaixar, tá? Vamos lá. Pronto. Tá encaixado. Não sai. Tá? Bem difícil retirar. Retirar é mais difícil do que colocar, tá? Então pistão 125, instalado. Pistão HT80, instalado. Bastante fácil. Não sai também, tá? Ele tem maior resistência. Talvez um pouco mais difícil. É... CBC G2. Quando eu tenho um pistão que tem um ângulo, como esse aqui, tá? Que é mais difícil, assim, de instalar. Às vezes eu utilizo uma ferramenta de apoio. Uma pequena chave de fenda, tá? Um gancho. Tá, vamos lá. Simples. Fazer mesmo no movimento. Vou pegar e girar, tá? Começando então. CBC G2. CBC G2, que era pra ser difícil, instalado. Deve dar em torno de 5 a 10 segundos pra instalar. Gamo. Tá? Pistão aliviado, Elite Airguns. Pistão original. Pistão original. Vou encaixar, fazer o movimento. Então vou encaixar aqui, fazer o movimento. Ó, esse eu já tive mais dificuldade. Vou pegar uma chave de fenda pra abrir um pouquinho. Pronto, encaixado. Igualmente fácil. Muito fácil. Tá? Totalmente encaixado. Pronto. Pistão aliviado, Elite Airguns, é o mesmo encaixe. Você pode, inclusive, sei lá, passar um silicone, alguma coisa aí abaixo, pra deslizar. Eu não recomendo. Vamos lá. Movimento giratório. Segura, movimento giratório. Esse encaixou. Encaixou com facilidade. Então, assim, vai mudar o que? A agilidade, a destreza da pessoa, ou habilidade manual, tá? É fácil de encaixar. Você tem que fazer o movimento, encaixar ele e fazer o movimento circular, tá? Mais uma vez, então, aqui, eu ensinei pra vocês essa técnica de salabuxo, que eu utilizo aqui. Utilizo com a mão. Muito fácil. Raramente eu preciso de alguma ferramenta auxiliar. Mas, se prendendo o pistão e fazendo o movimento giratório, a bucha vai se encaixar. Não tem problema nenhum. É bastante fácil. Novamente, eu agradeço o vídeo aí e até o próximo.